beleza galera tô com mais um vídeo vocês podem ver que eu já alimentei os meus lobos né eles estão agora bem alimentados levantei pra mostrar pra galera a caldinha dos bichinhos e ó vem pra cá pra você mostrar pra eles aí ó que beleza foram os sobreviventes né da minha última aventura bom como sobrou três eu vou batizá-los de o guinho zezinho e luzinho foi tão autêntico negócio bem bom é vamos dar uma olhada aqui fora vocês podem observar é eu que que eu posso dizer vocês podem observar tá de manhã né vocês estão vendo tá de manhã né então tá a ideia agora que é claro é conseguir encontrar aquele portal onde o dragão onde existe o mundo dos endermens né e o portal que leva pra poder enfrentar o dragão e eu vou mostrar pra vocês o caminho que eu fiz certo ali é o portal para outra direção né então o outro portal está mais ou menos nesse nesse posicionamento aqui dessa coluna para aquela direção ali é vamos caminhar aqui um pouquinho pra vocês poderem ver eu tô usando mais ou menos o caminho que eu tinha feito para poder encontrar aquela estrutura nos primeiros vídeos só que eu já deu uma arrumadinha né aumentei os blocos de uma ajeitada para poder descer o portal fica pra lá a gente vai ter que fazer uma pequena andar um pouquinho mais porque eu não não conseguir arrumar um caminho melhor certo para poder chegar até aquele lado de lá vocês podem ver eu dei uma fechada melhor aqui para não ser atingido ali aquela primeira aquela primeira ruína que eu tinha mostrado para vocês pro lado de lá onde tem aquela outra tocha a gente tem uma outra ruína que tem no vídeo anterior que também eu enfrentei os os blazers para poder pegar os bastões blazers né frente aquele aquelas criaturas de fogo aqui eu fiz o túnel né cavei bastante para poder fazer um túnel em zig zag que sai mais ou menos na lateral do portal vocês podem ver que eu botei algumas tochas né apesar de não precisar de tocha no nether que até que é bem bem claro né de certa forma aqui apesar que eu uso na minha configuração deixo mais brilhante ela tem que ficar tomando cuidado com aqueles bichos malditos ali pra não fiz uma escadinha aqui pra gente subir aqui já é continuação às vezes imagino até conseguir acertar o caminho certo em o trabalho que eu tive para poder chegar até aqui porque eu tive que cavar 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 para poder chegar no portal e eu fechei alguns caminhos que eu tinha feito tinha feito um caminho para o lado de lá e aí ficou meio exagerado aí eu cavei aqui encontrei esse tipo esse vão né aberto aqui da da ruína que era tudo totalmente fechada fiz uma curvinha aqui ó e é que a gente já tá é mais próximo do portal do da vila vocês lembram da segunda vila que encontrei pois é aqui tem umas criaturas né do blazer onde eu adquiro os blazers eles aqui eles não me acertam lá porque tem uma grade de madeira então eu fico protegido então eu subo aqui e aqui a gente vai encontrar o portal da vila ali aquele roxinho ali é o portal da vila que a vila que eu mostrei pra vocês onde eu peguei todos aqueles lobos que eu poderia ter voltado por aqui ter poupado a vida deles mas se não aventura fica muito chato e eu decidi voltar por fora mesmo não pelo portão vocês podem ver que fiz uma casa meio tosca com fundo de terra eu pus alguns cactos porque a área de deserto né e normalmente nasce muita criatura como vocês podem ver ali certo ah deixa eu mostrar um negócio também pra vocês é vocês lembram que tem uma vila pra lá né pra aquela direção o portal do enderman do do enderman que me leva até o dragão então é pra aquela direção ainda vou ter que conseguir mais os olhos né pra poder chegar até lá e então eu vou só dar um pause no vídeo pra poder chegar lá na outra vila porque pelo jeito tá anoitecendo então vai ficar mais complicado pra chegar mas é bem rapidinho não vou dar pausa não vou continuar vamos lá deixa eu ver aqui meu inventário é tem pouca coisa se for pra perder pouca coisa certo pegar uma galinha no meio do caminho né levar pra casa pra alimentar os bichinhos também vocês podem ver já tá ficando de noite aqui foi a área onde encontrei os lobos eu não vou muito pro lado porque senão depois eu não consigo andar ali ainda tem um lobozinho que do vídeo passado olha que doido chove aqui e aqui não chove chove aqui e aqui não chove é agora tá andando a chuva resolveu mandar um pouco mais ai fi pula vamo lá vamos até a outra vila eu montei eu tinha eu não sei porque eu tava gravando eu gravei o vídeo da montando o outro portal na outra vila e aconteceu alguma coisa estranha e o vídeo não foi gravado não gravou eu fiquei falando aqui pro nada eu espero que eu esteja gravando agora direitinho pra mostrar pra vocês aqui tem muita ovelha lã aqui pelo menos é uma coisa que não vai faltar deveria além de lã é da carne poderia dar mais aí o que foi isso tá travando porque fi é pra travar não fi não sei que coisa doida que deu aqui agora mas eu sei que é pra essa direção aqui agora uma coisa mais louca ainda que deu é foi quando eu construí o portal e entrei nele eu achei que eu ia ter mais um portal no nether no... no nether né mas não o portal tá me levando pro mesmo portal que eu uso pra entrar pra outra vila tá um negócio bem esquisito eu montei a casinha eu não sei se é por causa da distância não sei qual é o motivo eu não sei por que razão foi feito isso mas eu vou mostrar pra vocês aqui novamente eu montei uma estrutura eu montei uma casinha rápida nem pus porta nem nada eu vou entrar no portal pra mostrar pra vocês quando eu entro no portal eu tinha que voltar pro nether tudo bem beleza voltei mas se vocês perceberem esse portal aqui é o mesmo portal que eu uso pra entrar na vila naquela vila do deserto ele tá usando o mesmo portal pra pra me voltar pro nether eu vou entrar novamente e vocês vão ver eu vou parar na vila do deserto ficou meio esquisito né porque eu achei que fosse criar um olha aí tá vendo novamente a casinha que eu tava chove aqui e aqui já não chove aqui chove e aqui não chove chove aqui e aqui não chove louco hein pois é coisa esquisita né deveria criar mais um portal eu acho que deve ter um limite de portal portais sei lá ou então dependendo da distância ou caminho percorrido bom mas de qualquer forma aquele portal lá de qualquer jeito vai ser utilizado depois por mim se eu precisar chegar ter que voltar ou me esconder apesar que eu tenho que fazer uma porta lá né então vamos fazer o seguinte eu vou porque de qualquer forma ah beleza sem madeira muito bom muito bom cara muito bom você é o cara você é o cara é eu quero pegar chuva ah não quero mais troço doido olha é aqui ó é um beco ó um beco de chuva aqui chove ali na frente chove aqui do lado chove aqui atrás chove nessa partezinha aqui de areia não chove eu tô sequinho aqui ó é doido em beleza bom então eu vou ficar por aqui mesmo eu tô mostrando esse vídeo pra vocês só porque eu fiquei meio cabrendo em relação a esse portal eu falei uai como é que pode um portal tem um portal de repente do nada não tem e a gente fica por aqui e deixa pra uma pra um próximo vídeo né depois que eu consegui juntar o pegar alguns endermen e acabar com eles pra poder é fazer uma mais mais olho pra poder me levar até o portal onde os endermens moram e poder matar o dragão apesar que vocês já viram que eu jogo bem pra caramba né eu aumento meu leve e morro mas eu vou tá com a armadura mais bem preparada tem um creeper dentro da casa do cidadão bicho olha o cara é doido oh esses bichinhos de estimação você não pode ter em casa não cara olha essas criaturas assim ó você não pode ter em casa não filho será que eu vou vou virar um como é que é o nome detetizador de creepers vamos filho ah não é pra vocês saírem né cadê não é aqui a casa onde tá o creeper ou eu me confundi fica ai dentro acho que eu me confundi vamos ver aqui não é lá mesmo tem aqui um posto alto na casa do cara o cara me imitou né imitou minha torre imitão ah é aqui nessa casa e o cara lá sendo encurralado pelo creeper vocês estão criando creeper dentro de casa bicho que história é essa cadê a porta dessa casa é ali mas ué é essa aqui mesmo olha como eu to bom pra caramba me confundindo vai 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 sai 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 e dá espaço sai e dá espaço é sai e dá espaço vocês parecem que come cocô certo acabou com a vila que merda hein vocês também hein ai ai bom vou ter que arrumar isso aqui pros caras né pelo jeito também né droga também quem mandou ele bater no na porcaria do creeper ai agora o outro vai ficar aqui pulando que nem uma santa aqui tá filho eu vou dar um jeito na sua casa eu vou resolver o problema de vocês seu problema de moradia preocupa não e eu fico por aqui galera esse vídeo aqui é pra mostrar esse negócio do portal e até uma próxima falou valeu valeu tchau